Qualquer aplicativo que você quiser silenciar ou bloquear a notificação dele, vamos supor, vamos pegar aqui o Crocker Cat, que é o que a gente estava mostrando aí, você carrega ele para a informação, ele vai abrir as informações do aplicativo, beleza? Ou seja, vamos pegar ele aqui de novo, pressiona o dedo como se fosse para de trabalho, mas ele não vai, ele vai lá para informações, desinstalação, informações, então a informação do aplicativo vai me mostrar tudo isso aqui, desinstalar, armazenamento, uso de dados, permissões, as permissões que ele pediu, certo? E notificações, notificações, está aqui, vamos lá, primeiro aqui, notificações, então clique em notificação, bloquear tudo, está vendo? Não vai me mostrar notificação, mostrar de forma silenciosa, não vai tocar somzinho, na tela de bloqueio, mostrar todo o conteúdo, está vendo? Mostrar todo o conteúdo, ocultar o conteúdo confidencial, não mostrar notificações, modificar não perturbe, certo? Então, tem todas essas opções aí, eu costumo bloquear ele, porque eu sei que ele vai estar trabalhando, então quando eu errar a senha, não vai me mostrar que eu errei, não vai avisar, mas vai estar lá no aplicativo a foto lá, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.